A terra da família Obama e da Alicia Florek, o berço do Blues, a cidade dos ventos, a terra dos Cubs, dos Bears e dos Bulls, do Al Capone, de algum dos melhores museus do mundo, de uma cena gastronômica surpreendente e tão fabulosa quanto a de Nova York, e uma das metrópoles mais impressionantes aqui da América do Norte. Será que você já adivinhou qual é o tema desse vídeo? Hoje a gente vai falar sobre Chicago, uma das minhas cidades favoritas nos Estados Unidos. Se você ainda não conhece Chicago, nesse vídeo eu vou compartilhar ótimos motivos para você incluir essa cidade no seu próximo roteiro de férias pelos Estados Unidos. Duas maneiras muito bacanas de você compreender a loucura, no bom sentido, que é Chicago, é você fazendo um passeio de barco pelo lago Michigan, onde você tem uma visão completa do skyline da cidade. Olha, é lindo demais! E o outro é um passeio de barco pelo rio Chicago, e principalmente o passeio de barco organizado pelo Instituto de Arquitetura da cidade, ele mostra como arquitetura, design, urbanismos foram importantes para o desenvolvimento da cidade. Então você vai conhecer praticamente a história da região pelo rio e pelos prédios antigos, mais clássicos, e pelos prédios novos, as tecnologias. Também acredita-se que nos próximos anos vai ser possível até nadar nesse grande rio que corta a cidade. Direto do Skydeck aqui de Chicago. Esse prédio foi inaugurado em 73 e até 1974 foi considerado o prédio mais alto dos Estados Unidos. Dá pra acreditar que eu tô numa salinha de vidro a 527 metros do chão? Outra maneira de você compreender a magnitude de Chicago é vindo a cidade do alto. Além do Skydeck, como eu já mostrei aqui, outro passeio interessante é subir até o alto do antigo John Hancock Observatory, que hoje é chamado 360 Chicago. Também você tem duas visões distintas da cidade. E no final do dia, no pôr do sol, incrível. Tem um rooftop que chama Cindy's e você tem uma vista maravilhosa pro Millennium Park e pro Museu de Arte de Chicago. Chegue ali por volta do horário do happy hour, porque a noite fica, olha, lotado e você ainda consegue ver o lago num dia mais ensolarado. Gente! Uma visita por Chicago nunca estará completa sem um passeio pelo Millennium Park. Aqui é uma das áreas mais verdes de toda a cidade e ela é completamente lotada de obras de artistas contemporâneos. A mais famosa delas atende pelo apelido carinhoso de The Bean, o Feijão, e fica aqui atrás de mim. E é um dos grandes cartões postais de Chicago. Seu nome original é The Cloud Gate e a ideia do artista que projetou essa obra é representar o mercúrio líquido, distorcendo um pouco o belo skyline aqui da cidade. Você sabia que um dos melhores museus dos Estados Unidos fica aqui em Chicago? O Art Institute of Chicago tem um acervo impressionante e ele é praticamente quase do mesmo tamanho do Metropolitan de Nova York. Sua coleção é vasta. Você vai encontrar obras que marcaram movimentos como o surrealismo, o expressionismo, o impressionismo, o cubismo, até a era mais contemporânea. Então você tem os grandes nomes das escolas mais importantes europeias aqui em Chicago. E atrás de mim, por exemplo, você vê um Picasso maravilhoso, super triste, da sua era azul, da sua era blue. E você também vai encontrar... tem Dali, tem Miró, tem Chagall, tem Kandinsky. Tem... é um acervo impressionante. Além do Museu de Arte de Chicago, outro museu incrível, eu tô usando muito a palavra incrível porque realmente é incrível, é chamado de Field Museum. Lá se encontra a Sul, que é considerado um dos fósseis de dinossauros mais completos encontrados até hoje no mundo inteiro. É um programa maravilhoso pra quem viaja com criança porque realmente a estrutura do dinossauro é enorme. Você ainda pode complementar esse programa em família, levando os pequenos até o Adler Planetário. Eles vão adorar a programação feita exclusivamente pra eles. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que Chicago é a Terra, é o berço do blues? A cidade também atrai muito os fãs da música, principalmente do blues e do jazz. Para os fãs do blues, o passeio só vai ficar completo depois de uma visita à Willie Dixon's Heaven Foundation, antiga Chess Records, uma gravadora que abrigou nomes clássicos e que hoje preserva um pouco dessa memória. Tem um pequeno museu, oferece um passeio ou uma visita monitorada mostrando os bastidores da história e foi lá que Eta James gravou a maravilhosa música At Last, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muitas vezes, principalmente se você assiste Scandal. Se você quer conhecer um pouquinho de uma casa de show um pouco mais intimista e fora do radar turístico, procure pelo Rose's Lounge. Ela fica um pouquinho mais afastada do centro turístico e desde 1978 atrai músicos que são apaixonados por esse estilo musical, que é a cara de Chicago. A cidade também é muito conhecida pelo seu festival de jazz. Ele acontece todos os anos no final de agosto e atrai, assim, tem uma programação super completa com shows pela cidade inteira, inclusive ali na área do Millennium Park. E se você vai visitar Chicago no verão, não deixe de conferir a programação do Museu de Arte Contemporânea. Durante os meses mais quentes do ano, o museu geralmente tem uma programação de jazz no seu terraço. É um programa gratuito e que atrai, geralmente atrai mais os moradores da cidade do que os turistas. Vale conferir. Você ainda não está apaixonado por Chicago? Então eu vou te dar mais um bom motivo para você se apaixonar pela cidade. A cidade oferece um programa chamado Chicago Gritter. Ele une moradores de Chicago que são apaixonados pela cidade com turistas que querem conhecer um pouco mais sobre a sua história. Os passeios podem ser organizados de acordo com temas. Cinema, arquitetura. E esse passeio, ele é completamente gratuito, você não gasta nada e você conhece um outro lado da cidade. E eu tenho certeza que você vai voltar apaixonado por ela. Já que você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, ativar o sininho e sempre vem uma novidade bacana por aí. Tem mais vídeos sobre os Estados Unidos chegando, tem Japão e tem mais surpresas até o final do ano.